Ai, você é muito apertado, Mike! Abriu! Ufa! Moço, o que a gente tá fazendo aqui? Então, moço, sabe o Hank Pino, criador do Homem-Formiga? Sei, o que tem ele? Então, ele chamou a gente pra ajudar a derrotar o Jaqueta Amarela, moço, o vilão! Mas como que a gente vai derrotar ele, moço? Ele é, tipo, muito forte. Então, eu não sei muito bem, ele ia dar detalhes pra gente no prédio dele, enfim, é o número 2. Mike, eu tô sentindo que algo muito legal vai acontecer aqui, hein, moço? Rapaz, eu também, moço, eu adoro o Homem-Formiguinho, não sei você, hein? Eu também gostei demais do filme, enfim, vamos lá, então. Hank, tamo aqui, tamo entrando, você tá vendo a gente na porta, né? Beleza. Oi, Hank, tudo bem? Enfim, a gente tá muito ansioso, o Peck e o Mike já sabem o que a gente é, enfim, vai falar logo. Vocês precisam subir no meu antigo prédio e deter o Jaqueta Amarela. Cuidado, pode ser perigoso. Boa sorte, rapazes. Rapaz, mas como a gente vai fazer isso? Pera aí, deixa uma caixa aqui pra gente. Armadura do... Olha aqui, Peck! Não! Mentira! Não! Mike, a gente vai virar Homem-Formiga. Eu pego desse lado. Caraca, meu sonho é virar pequeno igual Homem-Formiga. Pera aí, eu vou pegar aqui. Mike, o sonho de qualquer pessoa no mundo inteiro é virar Homem-Formiga. Galera, a gente tá prestes a entrar numa aventura incrível, né, moço? Nossa, moço, vai ser muito incrível. Caraca, eu tô muito ansioso, enfim. Pelo que eu entendi, moço, ele quer que a gente invada esse prédio aqui, ó. Então, Mike, olha só. A gente vai ter que invadir um prédio de alguma maneira e pegar o Jaqueta Amarela, moço. Mas já que a gente é Homem-Formiga, a gente pode fazer uma coisa bem interessante, moço. A gente pode entrar de uma maneira pequena. Então, Mike, pensa na sua cabeça. Se você fosse Homem-Formiga e tivesse que entrar em um prédio gigantesco, mas não pela porta da frente, qual lugar seria? Enfim, eu não sei, moço. Vamos olhar aqui. Pega, olha aqui! O que, moço? É a encanação ali embaixo, tá vendo? Ah, pelos canos, Mike. O lugar é perfeito, é pequenininho. A gente pode entrar e vai ficar bala. Sim, eu acho que tem mão do Hank Penice, hein? Ele deve ter usado as formigas pra romper os canos e meio que os caras virem consertar, né? Sim, moço. A gente já vira Homem-Formiga agora ou a gente pula e lá embaixo a gente vira pequenininho? Eu acho melhor pular, mas cuidado porque os caras ali naquela casinha, ó. Pelo jeito é a casa dos operários, né? Então, vamos pular na água, moço. Cuidado, hein? Vamos lá. Eu vou pular primeiro. Pula, Mike. Vai lá e... Tá tranquilo aí, Mike? Tá tranquilo. Pode vir, pode vir. Eles não viram, Mike. Eu acho que eles não viram. Vamos subir aqui. Calma aí. Caraca, Peck. Ai, a correnteza é forte. Beleza, Mike. Subimos. Agora que botão que eu tenho que apertar na armadura pra... Eita. Eita, funcionou. Nossa, Peck. Se funcionou mesmo, hein? Deixa eu tentar aqui. Mike, aperta o botão. Caramba, você vira pequenininho. Nossa, que da hora. E a gente tem nossas partículas, enfim. A gente não pode demorar, tá? Caraca, Mike. Isso aqui é muito legal. Enfim, vamos entrar, Mike, pelo cano? Vamos entrar, moço. Cuidado, hein? Olha só, que da hora. Nossa, galera, a gente tá pequenininho. Nossa, Mike. Sinceramente, eu acho que o Homem-Formiga é um dos heróis mais fortes. Por mais que não pareça, esse negócio de ficar pequeno, Mike, é a melhor arma possível. É a melhor arma possível mesmo, que ele pode entrar em pequenos lugares sem ser visto. E além da super força que ele tem quando tá pequeno, né? Bom, Mike, a gente tá, então, pelo jeito, no poço do elevador, Mike. Tem algum buraco ali que leva o elevador, mas não é nosso plano, né? O nosso plano é subir por aqui, na escada? Tem uma escada aqui que sobe... Isso aqui é o elevador, pelo jeito. A gente tá embaixo do elevador, Peck. Então vamos subir por aqui, moço? Vamos, cuidado pra não alertar ninguém, hein? A gente tá aqui, solitariamente. Ok. Tô subindo pelo poço do elevador, Mike. E... Ai, droga. O último andar é esse aqui, moço. Nossa, ferrou. Alguma porta aberta, Mike? Você consegue ver alguma porta de acesso ou algo do gênero? Pelo jeito, não, Peck. A gente vai ter que subir mais. Ai, droga. Calma aí. Ai, Mike, dá pra pular aqui, moço. Dá pra fazer por aqui. Peck, então tenta subir, tenta subir. Mike, cuidado pra não cair. Andar em manutenção, moço. Tem uma porta de acesso aqui, Mike. E aí? Caraca, se tá em manutenção, não deve ter ninguém, né? Eu acho, pelo menos os consultores. Teoricamente, sim, moço. E tem uma dúvida. Essas partículas de pen que ficam aqui no canto, são a quantidade de vezes que eu posso usar armadura, né? Eu percebi que quando eu fiquei pequeno, diminuiu. E quando eu fiquei grande de novo, diminuiu também, né, moço? Sim, então a gente tem que tomar cuidado pra não gastar tudo, hein? Ok, ok, ok. Tranquilo. Vamos lá, Mike. Vai, com calma, hein, moço. Posso passar? Pelo jeito aqui, tá em manutenção. Pode vir, pode vir. Olha só. Não tem ninguém, Mike. Né, que pelo jeito tá em manutenção esse andar, deve estar quebrado se for alguma coisa. Deixa eu ver, algum sinal de alguém, ninguém. Nada. Ah, peraí. Sem saída? Pelo jeito não, Mike. A gente pode passar por aqui dentro, ó. Vem cá. Ah, verdade, verdade. Boa. Vai, Mike. Vamos lá. Eita, peraí. Pulei aqui. Nossa, galera. Isso é excelente, Mike. Vamos ver. Tem mais algum caminho que a gente possa tomar aqui? Não, né? Pelo jeito não, 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 não. Tem pra cá, ó. Peraí. Mike, peraí. Tinha uma ideia. O quê? Calma aí. Ah, Mike. Aqui, ó, Mike. Pelo jeito tá em reformas, então esse andar inteiro. E a gente pode talvez fazer parkour pela lateral, tá vendo? O quê que você acha? Tô vendo, hein? Eu vou tentar, hein? Eu posso pular em cima e pegar o jaqueta amarela. Pelo jeito é tentar no último andar, né? Lá em cima. É, teoricamente sim, moço. Então vamos pular aí. Vamos lá. Cuidado pra não cair, hein? Ok. Ai, que raiva. Boa, pulei. Tranquilo. Nossa, cheguei. Caraca, Mike. Vem cá, vem cá. Droga, Mike. Tem um cara... Peraí, ele tá dormindo, moço? Eu acho que ele tá dormindo. Acho que sim. Acabou dormindo em trabalho. Verdade, ele dormiu. E agora? Peraí, vamos ficar pequeno de novo pra passar aqui, galera, na beiradinha. Nossa, Mike. Cuidado, Peck, por um carrinho. Olha só, a gente tá entre um bloquinho. Né? É verdade. É um quarto de um bloquinho que a gente tá passando no exato momento, né? Ser pequeno tem suas vantagens, né, galera? Sinceramente, hein? Bom, Mike. Moço, aqui a gente não consegue passar do tamanho normal porque a janela tá meio aberta. Então vamos pular aqui. Vamos pular. Nossa, olha só, Peck. Ele tá dormindo, Mike. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Ele tá olhando pra gente. Né? Que bizarro. Ele tá dormindo, moço. Enfim, vamos passar. Olha aqui, Mike. Eu acho melhor a gente ficar grande, hein? O papel no chão? Caramba, a gente ficar grande agora, moço? Eu acho melhor, hein? Ok. Dá pra não acordar esse cara. Cuidado, Mike. Beleza. Vamos ver. Até agora nenhum capanga, Mike. Ninguém. Kills, jaqueta amarela. Ih, droga. Mike, tem um cara aqui. Ai, caramba. Isso é que ele vai alertar, Mike. Nossa, Mike, veio mais um, veio mais um, Mike. São vários, são vários. Outro, outro, outro. Peraí, Mike, aqui já tem alguns símbolos, jaqueta amarela. Caramba. Que raiva. Caramba, bate nele, bate nele, Peck. Mike, eles estão muito fortes. Peraí, Mike. Opa. Ele, ele... Peraí, um cartão de acesso, Mike, de nível 3, moço. Tói, ele conseguiu dropar 2, moço. Eu quase morri. Seguinte. Rapaz. Nossas partículas, Mike, pelo menos a minha tá no nível 580, Mike. A minha também, hein. A minha também. A gente vai ter que economizar, hein, Peck. Vamos ter mesmo. Olha só o cartão de acesso, Peck. Bom, vamos abrir, Mike, ver se funciona. Abriu. Ei, vocês. Parados aí. Cadê a jaqueta amarela? Cadê a jaqueta amarela? Ei, moço. Eu não sei de nada, eu juro. A raio droga vocês, sabe de alguma coisa? Por favor, não nos machuque. Eles nos obrigaram a fazer isso. Que droga. Só fazer um experimento aqui. Pelo jeito é fazer a partícula lá. tentar reproduzir a partícula pin, né? Exatamente, Mike. Pra quem não sabe, na história do Homem-Formiga, o Hank Fenn, né? O Fenn, Penn, não sei muito bem como pronunciar o sobrenome dele. É P-Y-M. Ele tinha uma empresa e ele tentou recriar aí a partícula pra tentar transformar as pessoas em tamanho reduzido, né? Mas, obviamente, ele manteve isso em segredo e mistério. E virou uma lenda, né? E com isso, moço, o jaqueta amarela tentou reproduzir essa mesma molécula, ou seja, essa mesma partícula, enfim, esse poder que transforma as pessoas em pequeno. Em pequenas. Novamente, mas, obviamente, pra utilizar ela de forma errada. Coisa que o Hank não gostou. É muito perigoso, né, essa partícula. Sim, então o nosso, a gente, o Homem-Formiga, a gente precisa evitar que o jaqueta amarela, Mike, revenda isso pras pessoas erradas, moço. Vou quebrar esse trem aqui, vou quebrar esse trem aqui. Vocês vão levar isso pra inventar. É, vocês ficam aí, vocês ficam paradinho aí. Fica aí, fica aí, Fih. Ninguém obriga ninguém a trabalhar, não. Né? E olha aqui, galera, as cores do jaqueta amarela, né? Enfim. É, vamos lá. Mike, ele conseguiu reproduzir, moço. Caraca, é que ele conseguiu mesmo. E olha aqui, uma vaquinha. Uma galinha que já tá no rio. Um cavalo, um porquinho. Tem uma pessoa. Ai, peraí aqui. Ai, que susto. Caramba, Mike. O jaqueta amarela conseguiu reproduzir, moço. Que droga, tem pra ele tão livre aqui. Tem uma pessoa aqui. Testes realizados com sucesso. Resta pouco para a gente finalmente conseguir entender a fórmula secreta de Hank Penn. O projeto da jaqueta amarela em breve será finalizado. Que droga, Mike, a gente precisa evitar, moço. A gente precisa ir logo, peraí, a gente precisa ir logo. Vai, 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 vai. Ai, caramba, os capotos estão protegendo, Mike, a fórmula. Ou pelo menos a armadura, sei lá, não sei. Cadê o jaqueta amarela, Mike? A gente destruiu ele. A gente consegue salvar pelo menos o mundo de um desastre. Eu tô de capanga, Peck. Pelo jeito, eu tô cheio de capanga. Vai, Mike. Boa, 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 boa. Opa, ninguém aqui, não. Não, mais ninguém aqui. Peraí. Ei, você, peraí. Aqui é a fórmula, Mike. Ok, Mike, a roupa da jaqueta amarela tá aqui, moço. Caramba. Peraí, não faça nada comigo. Eu não tenho culpa. O chefe está no terraço. Resolva com ele. Como assim? Peck. Oi. Como a gente vai subir a partir daqui? Moço, eu não sei. Peraí, mas a gente conseguiu completar, Mike. A roupa da jaqueta amarela tá aqui, moço. As duas. Peraí que eu tenho uma ideia. O quê? A gente tem que deter a jaqueta amarela, Peck. Porque ele pode, sei lá, tentar fazer de novo. Peraí, você pegou a armadura dele, não pegou? Peck. Eu vou fazer uma doidura. Caraca, Mike. Você não vai botar a roupa dele? Peck, a gente tem que botar a pra subir lá em cima. Tem certeza, moço? Mas isso aí não é, teoricamente, a gente virar do mal? Não, a gente só vai pegar emprestado. Depois a gente devolve ou destrói a roupa. Ok, tá bom. Então o nosso objetivo é só usar a roupa pra pegar, então... Nossa! Eu posso tirar com essa roupa, Peck. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Nossa! Só que eu não consigo ver direito onde vai a bala. Pois é, deve ficar muito pequeno também, enfim. Ela deve funcionar somente quando a gente tá pequeno, moço. É, então vamos ficar pequeno e subir lá no terraço pra enfrentar finalmente a jaqueta amarela. Será que a gente consegue voar? Peraí que a gente consegue voar! Nossa, conseguimos mesmo, Mike. Caramba! Mike, vem, mano. Vem pra cima. Estou subindo, estou subindo, estou subindo. Sabe o que não andam, Peck? Para que não andam. Olha só, tá escrito pen. Sei lá como que fala. Mike, tá pronto, moço? Tô pronto, Peck. Será que a gente vai carmar... Eita! Ele atirou? Foi isso? Eu não sei. Será que a gente vai carmar maduro? Já que tá amarela ou vai que normal? Ah, nossa, moço. Nossa, não quero ser a jaqueta amarela não, quero ser o Homem-Formiga. Será que tem que confundir a do Homem-Formiga com a jaqueta amarela? Não, né? Eu acho que faz um pouco de sentido, mas não daria muito certo não. Mas enfim, tá pronto, moço? Eu tô pronto, Peck. Vamos lá. Vai. 3, 2, 1, bora, Mike. Cadê ele? Bora, 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 bora. Corre, cadê ele? Peraí. Peck, ele tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima. Ah, eu vou subir na escada, vou subir na escada. Aqui, 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 aqui. Eita! Vai, Mike, pega ele, Mike. Vai, 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 vai. Cuidado, Peck. Mike, você consegue subir no L ponto, Mike? Você passa, você passa. Leva ele pro L ponto. É melhor abrir pro L ponto. Caramba, ele... Vem cá, vem cá. Peck, sobe, 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 sobe. Mike, eu tô subindo, Mike. Nossa, ele tá soltando os foguetão dele pra cima. Vai, Peck, sobe. Vai, sobe, sobe, sobe. Nossa, cidade enorme aqui. Nossa, ele acertou eu. Caramba, Mike, toma cuidado pra não cair do prédio, Mike. Se você cair do prédio, Mike. Mike, ele tá quebrando. Ele tá quebrando o prédio. Eita, ele tá quebrando. Ai, caramba, eu caí no buraco que ele quebrou. Deixa eu colocar o bloco. Eu matei ele, Peck. Nossa. Nossa, Mike, ele tá tirando o seu nome, Mike. Eu não consigo pegar ele. Nossa, ele é muito forte. Mike. Ai, caramba. Peck, fiquei pequeno. Ai, droga, Mike. Eu tô ficando num lugar muito ruim aqui. Caramba, ele tá quebrando tudo. Tá quebrando tudo, tá quebrando tudo. Cai. Cai, cai, cai. Tem quem derrubou, Peck? Boa, boa, boa. Continua batendo, Mike. Continua batendo nele, Mike. Continua batendo nele. Peck, ele vai tentar fazer um buraco aqui. Vou tentar te chubar ele. Vai, 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 vai. Vai, Mike. Continua batendo, Mike. Continua batendo nele, moço. Peck, é do Suri o Bride. Vai, vai, mata ele, mata ele. Boa. Boa, moço. Conseguimos. Conseguimos detener. Caramba, foi complicado, hein. Enfim, Peck, a gente vai ter que sair daqui. Bom, Mike, vamos dar um jeito. Bom, como que a gente pode ir embora daqui, moço? Eu não sei, Peck. A gente pode, sei lá, achar lá onde é a casa do Hank Piano e voar lá com a armadura de jaqueta amarela. Bom, é uma boa, galera. Mas, enfim, eu acho melhor a gente encerrar o vídeo por aqui, né, moço? Eu também acho, hein, moço. Mas, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse desafio aqui de hoje, né, moço? Sim, galera. A gente retornou com a série de desafios. Diga nos comentários o que vocês acham do retorno da série e deem sugestões de episódios também, né, moço? Sim, galera. E é isso. O vídeo que não é por aqui. Se você gostou desse episódio, bata no like, se inscreve no canal e até mais. Tchau. Tchau.